Olá, eu sou Flávia Martins e neste vídeo trago uma ideia com camiseta velha e retalhos de outros materiais. Então, já vai deixando like, compartilhando com as amigas, porque a ideia é fácil demais, você pode decorar a sua casa ou vender. Todo este passo a passo eu fiz com a cola quente da Tecbond, só a cola quente é suficiente pra fazer essa arte de hoje e gruda super bem, né? Na hora já está coladinho ali, pronto pra passar pro passo seguinte, então é muito prático e a qualidade é excelente, né? Ó, já está quase pronto, tô utilizando aí uma maquiagem velha pra poder fazer esses detalhes finais, tinta de tecido e assim ficou o trabalhinho de hoje. Tchau, tchau! Tchau, tchau!